Galera, dá uma olhada só na cacetada, hein? Olha aí! Júnior Som Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som Dá uma olhada no projeto de hoje aí, ó Saveiro Cross Pretona Essa aqui é do Duducar, tá? Nós vamos fazer uma montagem bem diferenciada nela Um projeto aí que eu acho que ninguém viu ainda, hein? Será que tem como a gente montar um alto-falante nesse carro e deixar essa traseira toda preenchida sem espaço nenhum vago? Comenta aí embaixo aí se é possível ou não Então vamos dar início nesse projeto Já é o segundo carro que a gente faz dele A gente fez uma Saveiro Surf também Vai aparecer aqui em cima, depois você assiste aí Ela ficou um luxo, tá? Então bora dar início nesse projeto Vamos passar pra loja de lá e começar a cortar madeira E eu vou mostrando pra vocês todos os componentes E vamos ver como é que tá o som dessa Saveiro Ela já tem som, mas nós vamos dar uma repaginada em tudo aí Fazer algo bem exclusivo, bem personalizado Que o Dudu merece, hein? Galera, dá uma olhada como é que é bonita essa Saveiro Cross do Dudu, hein? Vamos dar uma olhada o que ele tem de som aqui Tem um SDS1350, duas 405 HD3000, STX62, voltímpio, sequenciador JFA Uma TS400 e uma bateria ultralive de 100 Então nós vamos fazer um teste pra ver se a bateria tá boa Os componentes aqui, vai tocar bem, tá vendo? É uma 3000 de 4 ohms, vai tocar bem Vamos ver se a gente coloca um processador de áudio pra ele A TS400 é boa, voltímpio é bom Alto-falante também Vamos colocar dois tweeter Um processador e dá um confere na bateria E fiação toda nova, né? Só que olha só como é que a Saveiro é linda Você olha aqui na caçamba, ó Não valoriza muito o trampo Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um fechamento traseiro aqui Mesmo que é uma trio A gente vai conseguir fazer um fechamento aqui lindo E vamos fazer essa tampa também, bem personalizadazinha Pra quando ele chegar no lugar, baixar aqui Mesmo que é uma trio Mas vai ter um acabamento show Beleza? Então vamos dar início nesse projeto aí Galera, dá uma olhada aí Vamos fazer a tampa da Saveiro Começar a fazer um desenho Já cortei aqui, é um metro e dez por cinquenta e meio Caixa de grave, olha aí Vai ser uma trio com túnel, tá? Revestir tudo na fórmica Vai preencher toda a traseira ali Vai ficar linda Vamos colocar o painel de módulo também Tudo visível atrás Esse carro não vai ter nada dentro Só o rádio, tá? Até a bateria vai ser dentro da caixa Tudo aqui atrás Painel, tudo Vai ficar show de bola Então vou dar uma adiantada aqui Já mostro pra vocês aí Pessoal, dá uma olhada que legal aí, ó Aqui vai ser o túnel, né? Do SDS Mais ou menos aqui nove centímetros Vai ter a moldura interna também, tá? Revestida com curvinho Aqui por fora vai ficar o painel de módulo nas laterais Twitter e drive em cima Bateria atrás Vamos dar uma olhada agora aqui no painel de módulo da Saveiro Já comecei a dar uma adiantada Olha aí como é que a tupia fica legal Adianta bastante o trabalho E dá um acabamento super top, tá? Então aqui já tá mais ou menos no jeito Vai ser uma tampa simples Dudu não gosta de muita coisa colorida Vamos colocar uma fórmica azul por trás Colocar logo em acrílico A minha logo pequenininha aqui em cima Vai ficar show Então vou passar a tupia só pra galera ter uma noção aí Não é todo mundo que usa tupia Trabalhei muito tempo usando grosa Usando lima Usando lixa Dá pra fazer um trabalho legal Só que perde muito tempo, né? Então, ou seja O que a gente puder fazer Pra qualidade aumentar e ser mais rápido Melhor Então vamos lá Vamos passar a tupia aqui Só pra galera ter uma noção E eu vou mostrar pra vocês Qual que é a fresa que eu tô usando aqui Olha aí Tô usando essa aqui circular Que ela serve mesmo pra desbastar a quina ali Como se fosse um 45, tá? 45 eu não sei Um 35 talvez Então ela desbasta a quina da madeira Deixando esse aspecto aqui, ó Olha aí Então vamos dar um talento Aqui dá pra ter uma noção, ó Mesmo sem forro, né? Madeira cortada aqui só no tico-tico mesmo Poderia tá forrando assim Fica até mais difícil de virar o curvinho Porque fica muito reto a quina Agora vamos passar a tupia Olha aí Olha como é que E olha como é que é rápido, galera Vamos passar a tupia aqui E dar uma olhada como é que é rápido Pessoal grave Pessoal grave Pessoal grave Tamo junto Pessoal grave No 12 Estoura os cara preto E bota meu som na carreta E é hoje Ninguém dorme nessa sítio Eu te faço um convite A noite é uma criança Se perturba a vizinhança Sempre que assaveiro Passo barra com balança É o grave Que treme Tudo É o grave Que treme Tudo Dá até pra fazer mais rápido Mas como eu tô com uma mão com a câmera E outra com a tupia Não dá pra agilizar demais Nossa, não treme, né? Mas olha só a diferença que dá Ou seja, quando você forra aqui Dá outro desenho, né? Na tampa Fica parecendo algo 3D, né? Você consegue ter uma dimensão maior Da profundidade Do ângulo Então valoriza muito o trampo aí Então vou dar mais uma adiantada aqui Vai acompanhando aí Já deixa aquele like se você curtiu Tenho certeza que vai ser uma trio aí Que muita gente vai querer fazer em saveiro Vai preencher toda a traseira Design inovador Algo moderno Compacto Tudo visível Amplificador Todos os componentes Tenho certeza que vai ser uma novidade E muita gente vai gostar Então fica ligado com a gente aí Esquentar o forro aqui, galera Fazer as curvas Tô grampeando ele por trás Dá uma olhada aí Como é que tá ficando bonito, ó O painelzão vai ficar top, hein? Da tampa dessa Verona E vai ter uns detalhes em formica azul Então vamos dar um calor aqui Terminar aqui Eu já mostro pra vocês aí Como é que vai ficar esse painel Painel não, né? A moldura da tampa Então olha aí Dá uma olhada aí Como é que ficou, pessoal Formica azul no fundo Escuva da tupia Tampinha básica Mas o desenho valorizou bastante aí, né? Então vocês vão ver como é que vai ficar A parte de cima aqui, ó Casando com o desenho de baixo Algo bem diferente mesmo Tenho certeza aí que vocês vão curtir muito Então esperem que eu já vou mostrar pra vocês Dá uma olhada aí, pessoal Já dá pra ter uma noção Qual que foi a ideia aqui, ó Pra poder ocupar todo o espaço da Saveiro E não ficar uma trio sobrando espaço, né? Quando tiver tudo direitinho O painel, tudo aqui Vocês vão olhar Eu tenho certeza aí Que vai ser uma ideia de muitos projetos futuros aí, tá? Tenho certeza O maior problema de quem tem trio É deixar trem solto na caçamba Sobrando espaço E olha isso, velho Algo simples Que valorizou todo o carro Ficou futurista Você vai ver quando tiver tudo forradinho Então vai acompanhando aí Logo, logo vocês vão acompanhar Ela tocando e todos os detalhes Olha a montagem aí no claro Como é que ficou top Agora é fazer o painel de módulo Dentro de cada buraquinho desse aqui Vai ficar bem apertado Mas a gente conseguiu, né? Fechar a traseira da Saveiro Pra não ficar muito vago Vamos limpar aqui tudo Antes de colocar a tampa aqui Colocar acrílico O nome Duduká Juniorson vai ficar show E é isso aí, ó Já tá quase concluída, né? Lembrando que a única coisa Que vai ficar dentro do carro É o rádio O resto é tudo aqui atrás Iluminação toda branquinha O Dudu não gosta de muita cor E a gente colocou esse azul Só pra dar uma chamada aí, ó Pra destacar Tenho certeza que vai ficar Bem diferente essa montagem Acompanha aí Galera, a moldura do Dudu Já ficou prontinha Só dar uma limpada nela aqui Já parafusar lá Olha aí como é que ficou Com a logo dele, ó E aqui em cima O Juniorson espelhadão, ó A coroa Ficou diferente, né? Espero que ele goste Então vamos lá Essa aqui vai ser uma tampa Com valor médio, né? E tem uma tampa mais cara Que é aquela personalizada Com iluminação Como o Dudu não gosta muito De iluminação Acho que essa aqui É a cara dele É algo assim Que chamou atenção Mas também ao mesmo tempo Tá um pouco discreto, né? Não tá uma coisa Muito chamativa Com as cores mais neutras, né? E a logo aqui Valorizou demais, ó Então vamos pôr ela lá No carro dele Olha o painel da Saveira aí Como é que ficou o compacto, galera HD 3000 4 anos Pra tocar o SDS 1350 Trocamos o reparo Colocamos o original Lá no VIN Agora vai tocar É muito Dá uma olhada aqui No outro painel Processador Vai ter que cortar Pro RCA passar por baixo Tem as 400 volt Será que ficou pequeno? Olha a minha mão Ele é bem compacto Vamos dar uma olhada agora Na caixa Onde que ele vai ficar Só pra vocês entenderem Olha aí Já tá com o painel já Na tampa Eles vão ficar aqui Nesse compartimento HD 3000 Processador Tarampes E voltímetro Então ou seja Vai ser uma trilha Que ocupou bem o espaço Do carro Bem diferenciada E ainda com túnel, hein? Show de bola Então a gente vai ter que fazer Um recorte aqui Na parte de trás Pra deixar a fonte 120 embutida Porque não deu espaço Na frente E esse projeto É uma Storm Da JFA De 120 ampere Então já tá bem adiantado Aí, ó Vai ficar Show Espero que o Dudu goste Pessoal Dá uma olhada aí Na parte de trás Da caixa Da Saveiro Cross Compartimento Pra colocar a fonte Da JFA Storm De 120 Modelando aqui A parte de trás Vocês viram que o painel Vai ficar muito apertado Não vai caber E aqui a caixinha Pra poder dar manutenção Da bateria Tem uma tampinha Fica fixa Por dois parafusos E aí você consegue Ter acesso A bateria aqui E depois fecha E aqui É o lugar onde vai passar A tomada, tá? Pra ligar a fonte Então agora é só Forrar de carpete Essa parte de trás Em cima curvinho Frente curvinho Parafusar o painel De módulo aqui Dentro desse pequeno Compartimento Olhando assim Parece que não vai nem caber Mas vai sim Galera Dá uma olhada Quem que ficou pronto Acompanhando o grave Amigas A CIDADE NO BRASIL 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 E a tampa valorizou ainda mais Então a ideia era essa aqui ó Mostrar pra vocês Saverona fechada Que som que você tem? Eu tenho um atril O cara chega aqui e abre ó E já dá esse baque na pessoa Olha isso Vê se não chama atenção Se não para o rolê Ficou legal demais Não ficou? Então bora tocar mais uma aí No vídeo tá aparecendo que aqui ó É mais claro Mas não é não É por causa da iluminação Tá galera? Dependendo do ângulo que a gente coloca a câmera Ele fica mais claro mesmo Beleza? Então vou tocar mais uma aí E eu vou mostrar pra vocês Onde é que ficou a fonte tá? Tem uma fonte Storm da JFA De 120 amperes Então vamos dar uma olhada Onde é que ficou a fonte Olha aí Fonte zona Storm da JFA Ficou embutida na caixa ó Fonte de 120 Do modelo novo E aqui atrás não ficou nada ó Não tem bateria Não tem nada Ficou só a fiação passando Por dentro de uma sanfoninha ali E a tomada da fonte E do outro lado a mesma coisa tá? Cabe RCA A gente chama de sanfona aqui Mas cada um chama de uma coisa né? É tipo aquele espaguete corrugado ó Igual que usa em casa Preto Então fica tudo tampadinho Aqui atrás ficou tudo livre né? Não tem bateria Nenhuma amostra A bateria ficou Dentro aqui do compartimento Atrás do painel de moda E tem lugar pra colocar a outra Só tem uma de 100 tá galera? E mesmo assim Tá tocando isso tudo Daqui a pouco nós vamos ligar a fonte Pra ver como é que ela se comporta Com a fonte ligada tá? Então vamos tocar mais uma música aí Rádio da Pioneer Comum Beleza? O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? Que faz assim? Gostou saca? É isso Assim que o rachador faz Ei Você é um rachador Eu tô te chamando pro rachar E você é só rachiano E falam te distorcendo Não conseguem me apafar Por isso o que tá correndo Quebra o seu som E você é só E você é só E você é só E aí Não conseguem me apafar E aí Acho que rolou na banheira do hotel Se perguntar você confirma que eu sou fiel E deixe abaixo que a noite passada rendeu Eu sou da quebrada dos cone Das bermas da sicone Do lugar que os moleques pagassem com os firestone Não conheci o crime Mas com o dia do sonho Galera, dá uma olhada só na cacetada, hein? Olha aí! Então é isso aí, galera! Vou ficando por aqui, terminando o vídeo Ficou legal, ficou bem diferente essa montagem, não ficou? Depois comenta aí E ficou forte, viu? O gráfico é bem direcionado, olha aí Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a loja júnior, só fazendo tudo balançar Tá forte, tá? Tá pesado, tá? É a loja júnior, só fazendo tudo balançar É a loja júnior, só fazendo tudo balançar É a loja júnior, só fazendo tudo balançar